Amigo da família Nazaré, agora você pode fazer sua doação de maneira prática e segura através do Portal Nazaré. Basta acessar o site www.fundacionazaré.com.br barra doação e clicar no botão faça sua doação. Em seguida informe o valor da doação que você deseja fazer. Informe seu e-mail e clique em continuar. Na janela seguinte, preencha o formulário com seus dados pessoais para continuar o procedimento. Por fim, escolha a forma de pagamento que você deseja para concluir sua doação. Você pode optar por cartão de crédito, débito online ou boleto bancário. Viu como é fácil? Para mais informações, ligue 4006-9211.